Inscreva-se na TV Palmeiras, hein? Inscreva-se agora na sua, na nossa TV Palmeiras. Eu me sinto muito feliz, né, pelo reconhecimento do clube. Sempre que eu fiz as coisas bem, o clube me reconheceu bem. Então, eu acho muito legal isso aí. É muito feliz por estender meu vínculo aqui no Palmeiras e só trabalhar, seguir conquistando mais coisas. Nesse ano ainda temos muito o que conquistar, então fico muito feliz por isso. Vamos fechar! O verde é que tem que fechar que está sem bola! É um jogo muito importante para nós. Nós queremos essa última vitória no grupo para ser a melhor campanha, então vamos trabalhar por isso. Mas que nada é isso. Desfrutar um jogo, mais um jogo na nossa casa, que é um evento espetacular sempre. Então, eu estou gostando dessa localidade e estou gostando desse último jogo do Allianz. além disso não, vale! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.